Música Ok pessoal, daqui para o vosso oi, o Renaldo Esperamos que o pessoal convide-nos nas festas, no casamento, pedido E espero que gostem, principalmente o vosso apoio, o vosso carinho É o que eu mais desejo a essa hora Os meus colegas, amigos, apoiem a carreira, partilhem a música Está disponível na internet, está disponível nos bloggers E faz amor, é o que eu desejo É Nilsson, é Nilsson, é Nilsson, é Nilsson É Nilsson, é Nilsson, é Nilsson É Nilsson É Nilsson, é Nilsson, é Nilsson, é Nilsson, é nissa Che modeled will be the better Ene dia ainda também A Novão A CIDADE NO BRASIL